pessoal eu tô jogando aqui ó oi, oi, oi oi, oi, oi eu só faço um amor eu tenho eu tenho um gay de burra um gay oi oi só tem eu e esse barico tolo aqui que eu usei no PC oi 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 se tivesse um strip aqui ia ser mais fácil oi 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 Deixa eu ver quando o X-Gate solta Quanto que pipoca foi esse? Deu pipoca ai? Eu nem to jogando o Vigioneiro de Simulator Falta aqui gente Você acha que eu vou ficar mesmo perdendo meu PC? Não vou não Faz alguma coisa O X-Gate solta O X-Gate solta Não entendo o que que é isso E eu sou mobile O X-Gate solta 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 Olha, um ataque. E eu tenho espirito, véi. Ó, vou mostrar as coisas que eu tenho aqui. Agora os outros itens. Ó, para o Skaff, Strong Ass, Valkyrie Helmet e o Zebra Krap, Bandana Back, Bandana Green, Bandana Red, Cap, Back, Cap, Back, Skin, Squat, Blue Spin, Squat, Chopper, Squat, Cool Shades, Gold Mask, Hunterscape, Back, Hunterscape, Cap, Head, Cuphead. Esse é o Shield. Esse aqui eu não sei falar. Head, Pink Squat, Top Head. Eu sou do Snack. Wild Hound. Pink Squat. Aqui ó. Minha frutinha. Um Mild. Um Leopard. Que eu ganhei de um Mild. Ganhei do... Dos Ioles. Também ganhei... Não. Esse aqui eu ganhei na face. Direi. Com o Mild. Nossa. Que eu ganhei de um PED. Ha ha. Leopard. Essa é a Fluc. Deixa eu pegar a Fluc. Ele vai pegar a Fluc. Deu PED. Ele vai pegar uma bomba. É perro! Boa ainda? É porque eu jogo uma batata, tô zoando. Samsung S20, bomba, isso aqui é uma bomba, afinal se usar não, poderá até chegar nos 5% de bateria, meu irmão que travadeira, tô jogando dentro de uma potato, 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 potato. Estou! Tama-ma-ma! Na-na-na-na-na-na! Eita! E deu um... Eita! 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 Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! Está tudo rápido, mano! Eita, porra! vai matar meu amigo que está com o cálice vou passar a espada nele toma, toma, toma desalpitivado desalpitivado é um português bom demais João, se você estiver assistindo esse vídeo o português está muito zoado vou reset não, desculpa não é corno não não é corno não é homem é homem é homem não 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 Acesse... Jogando? O que que meu celular tá que nem uma batata? Mano, essa internet tá ruim demais, véi. Mano, tô chocado, véi. Que jeito dessa bomba aqui, ó. E ele saiu do jogo. Cadê? Cadê? Cadê o João, véi? E o cara saiu. Mano, eu acho que eu voto o jogo. Se eu te tivesse em live, eu ia perguntar. Se eu tivesse até hoje, não, véi. Porque eu joguei tantos piratas que eu não sei. Então, eu nem sei se existe mesmo esse... É, definitivamente não é o dos T-Drip. Era pra ser uma viagem empolhada. Só que não me pergunte por que que eu tava jogando esse jogo. Eu queria ser hackeado, mas não fui. Eu acho que é esse aqui, véi. Gente, essa aqui não é a minha casa. Então, por isso que eu não posso filmar. Essa aqui é a casa da minha avó. É o original. Vê. Doze. Toma que a minha TV é o original. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E ó, é esse, é esse aí ó, e três baitolas, menos de um, eu não sou, eu não sou, três baitolas e um retardado, sua viagem vai dar muito certo né, três baitolas e um retardado, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver uns 25 metros, minhas irmãs, tô jogando numa batata, é, isso, cinco, Anytime, É, exemplo, Laura,ora,ora,ora,ora,ora,ora,ora,ora,ora,ora,ora,ora,ora,ora,ora,ora,ora,ora,ora,ora,ora,ora,ora,ora,ora,ora,ora,ora,ora,ora,ora,ora,ora,ora,ora,ora,ora,ora,ora,ora,ora,ora,ora,ora,ora,ora,ora,ora,ora,ora,ora,ora,ora,ora,ora,ora,ora,ora,ora,ora! Tá, já, já, driver, vei, só eu subi e isso, eu faci, no myślę, agora, vamos, instructed, não é isso, não é isso? Onde está aquele que tá a fДа, vez que anos ou meوقiерв? Potem-eu? É, é, isa eu subi, está. Pronto. Aqui, velho. Ivan. Start in. Isso? Dá tua roda aí, diabo. O corno já morreu. Nem zumbi tem. É um anjo. Eu não sei. Eu não sei, velho. Eita, pô. Como que sai, velho? Eu não sei. Eu não sei. Não sei. Eu não sei. Eu vou olhar outras peças dele. E a porta? Ei, David. E o meu braço? Eu não sei. Tô me sentindo lúl. Que isso não é aqui. Eu me senti lufe. vai tá perto o cão o cão o cão o cão a mão solta é inativa o nome dele inativa vou procurar o 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